O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, estamos chegando à nossa quinta aula do programa Saber Direito, que está abordando o tema Direito Educacional. Nesse último encontro, vamos trabalhar com um recorte específico sobre Advocacia Educacional. Você deve estar se perguntando, Advocacia Educacional, será que tem mercado de trabalho para desenvolvimento de uma atividade de um advogado efetivamente familiarizado com a realidade das instituições de ensino? Se você está fazendo essa pergunta agora, em 2013, eu vou lhe dizer, essa pergunta eu me fiz há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu era um advogado ainda em início de carreira. Eu terminei meu curso de Direito no ano de 1990, comecei a advogar em 91, e no ano de 1993, recebi um convite para advogar para um órgão sindical no Estado do Rio de Janeiro, que representava os interesses das instituições particulares de ensino. Há 20 anos atrás, portanto, no início de carreira, eu me perguntei, mas afinal, o que faz um advogado especializado na área educacional? Eu devo confessar para vocês que aquele início foi desafiador. Já dava os primeiros passos no magistério, mas eu não tinha a noção do tipo de problemas que efetivamente faziam parte do dia a dia das escolas. Reparem que nós estamos falando do ano de 1993. Em 1993, me recordo que, ali no início da advocacia na área educacional, eu me deparei com uma assembleia de mantenedores. Eram aproximadamente 200 dirigentes de instituições de ensino. E nós discutíamos a questão do contrato de prestação de serviços. Naquela época, ainda se falava em contrato de prestação de serviços educacionais. Uma diretora disse assim para mim, Doutor, se eu falar em contrato, eu vou assustar a minha comunidade. Os pais vão desconfiar da escola. Queridos, no ano de 1993, nós estávamos ainda num passado recente do início da vigência do Código de Defesa do Consumidor. A necessidade de disposições claras relacionadas a como balizar a relação jurídica envolvendo o contratante do serviço educacional e o prestador desse serviço, ainda, de fato, não fazia parte da dinâmica, da relação marcada pela confiança que outrora existia entre as famílias e as instituições de ensino. E, naquele momento, eu fiquei me perguntando, bem, como explicar para essa diretora que argumenta que um contrato pode amedrontar o seu público-alvo que esse contrato, na realidade, não é um contrato para beneficiar a escola, mas sim para dar clareza na relação existente entre as partes, para deixar claro qual o objeto que estava sendo contratado, de que maneira esse serviço iria ser prestado, qual o valor desse serviço, de que forma o pagamento poderia ser efetivado, questões essas que são naturais nos contratos, de uma forma geral. Mas, no ano de 93, aquilo ainda era um assunto extremamente complexo no dia a dia das instituições de ensino. Mas nós defendemos esse ponto de vista destacando passo a passo relacionado à questão do contrato. E, ali, eu comecei a perceber o quanto que, na realidade, era grande o trabalho que era desafiado a esse profissional que fala com vocês no início de carreira. Hoje, passados 20 anos, com muitas histórias para contar, do exercício de advocacia voltado para a área educacional, eu olho na linha do tempo e vejo que a vida foi muito grata, porque me proporcionou acompanhar mudanças da nossa sociedade, da nossa legislação, e me colocaram como um ator também responsável por esse processo de mudanças. Uma delas, nas reuniões que eram realizadas entre os profissionais que atuavam para os diversos órgãos sindicais desse país, que tinham por responsabilidade a orientação jurídica para as instituições de ensino, foi a reflexão de que nós não prestávamos serviços educacionais no sentido macro, mas sim que nós realizamos o serviço de educação escolar. E quando me refiro a nós realizamos, evidente que me coloco naquele tempo como um advogado que prestava serviços para o setor educacional. Desses 20 anos de militância na área educacional, 14 anos foram dedicados à orientação para as instituições de ensino. Mas houve um momento que a minha vida também mudou. Caminhei mais para o recorte acadêmico e junto para as questões educacionais que me são mais caras. E nesse momento também percebi que todo aquele conhecimento adquirido ao longo dos anos ele poderia se desenvolver com outro tipo de recorte. Um tipo de atuação profissional tanto por parte dos advogados quanto por parte dos profissionais com efetiva responsabilidade social para que aquelas disposições que nós tratamos ao longo desses cinco anos não ficassem como letra fria no texto da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente ou mesmo do Código de Defesa do Consumidor. Era preciso mudar paradigmas de atuação profissional. O ano de 2005 ele foi muito desafiador. Eu recebi um convite para tratar num congresso realizado na cidade de São Paulo do tema inovação da maneira de atuar nas questões legais da escola visando o desenvolvimento da necessária integração jurídico-pedagógica. E naquele momento eu separei o significado da palavra inovar que não havia sido escolhida por mim. Introduzir novos conhecimentos, métodos, processos, introduzir novidades. E aí eu perguntava é possível introduzir novos conhecimentos na maneira de atuar nas questões legais da escola? É possível introduzir novidades na maneira de atuar nas questões legais? E a minha resposta era sim, dentro de uma perspectiva interdisciplinar que nós aqui também já conversamos. Evidentemente, nessa perspectiva interdisciplinar era preciso que a gente pensasse numa lógica de atuação do advogado. Quando me refiro à lógica de atuação do advogado, eu digo que a minha geração e daqueles que se formaram antes de mim, grande parte desses profissionais dessa geração a que me refiro foi formada para a lógica do litígio. Com o passar dos anos, já atuando na área educacional e logo no início da carreira, eu percebi que o setor educacional demandava uma outra maneira de atuar. Quando fiz aquele curso que me referi na aula passada de prevenção às drogas e escola, eu tive aula com um professor chamado Dalsi Ângelo Fontanive, lá na Universidade Federal Fluminense. O professor Dalsi dizia para a gente, vocês já perceberam como as pessoas recebem bem quando você fala em prevenção, prevenção ao uso de drogas ilícitas, prevenção às situações de preconceito. A atuação do advogado poderia ser desenvolvida, sim, numa lógica de prevenção, de prevenir. E o que que significa prevenir? Prevenir significa chegar antes. Então, era preciso que a gente pudesse pautar a atuação desse profissional chegando antes dos problemas, discutindo com os profissionais da educação a realidade que os cercava e propondo, então, reflexões e caminhos para solucionar as demandas que eram apresentadas. É evidente que isso também gerava uma outra lógica de comportamento por parte dos dirigentes das instituições de ensino. Notadamente, com o passar dos anos, ao lado desse profissional que eu me refiro, o advogado especializado na área da educação, vimos também o crescimento do profissional da área da gestão escolar. E o que se deseja hoje dos gestores escolares? Se deseja que os gestores escolares atuem como líderes da equipe de trabalho, motivando os diversos colaboradores de uma instituição de ensino, que atuem prospectivamente. Ora, quando nós pensamos na lógica desse profissional, nós também estamos desafiados a uma prática que no ensino superior cada vez mais está sedimentada, que é a noção de coordenador gestor. Essa visão de coordenador gestor, ela ainda é distante da realidade da educação básica, mas ela também deve servir para uma ressignificação do próprio papel daqueles que atuam na gestão da área pedagógica. Esses profissionais precisam entender que a dinâmica das relações sociais que hoje existe em nossa sociedade e a sociedade ela representa um plano macro da realidade que se recorta no plano micro do microsistema que envolve a instituição de ensino. Quando digo de um microsistema, é porque a escola acaba por representar toda a realidade dos problemas sociais. São os pais que se separam, são os pais que são demitidos, que passam por dificuldades desta ou daquela ordem, são os pais que muitas vezes demandam dos profissionais da escola uma nova forma de tratamento, um acolhimento para problemas que muitas vezes não dizem respeito às instituições de ensino. Mas o que nós podemos fazer? Nessa hora que os problemas acontecem, vamos virar as costas, vamos dizer, olha, aqui se encerra a competência do meu trabalho? É evidente que não. Do lugar do advogado, todos nós profissionais, então, estamos desafiados a organizar a escola, a melhorar, aprimorar todos os instrumentos que efetivamente guardam relação com o dia a dia da escola. Então, a lógica da atuação preventiva, ela passa por um duplo caminho. primeiro deles na perspectiva de melhora, de reforma, de aprimoramento dos instrumentos da escola. A segunda envolve a melhora, a reforma, a modificação do relacionamento dos sujeitos que estão envolvidos no dia a dia das instituições de ensino. Quando penso nesse recorte, você que pretende advogar para as instituições de ensino vai estar com uma série de responsabilidades. Por exemplo, você vai estar com seu foco nos atos constitutivos da instituição de ensino, como que, na realidade, eles vão estar organizados no projeto político-pedagógico que já explicamos aqui, que é um instrumento por intermédio do qual a escola apresenta o projeto que tem para a educação. Quem projeta, projeta para adiante. Ele é pedagógico porque apresenta os instrumentos que a didática vai oferecer para a realização da atividade educacional. E é político porque, em última análise, ele revela o compromisso dessa instituição de ensino com a formação desse educando. Então, o projeto político-pedagógico lhe dá o norte da atuação em que vai ser desenvolvida a atividade da educação escolar. Mas, por outro lado, não é o único documento. Nós temos que pensar também no regimento escolar, regimento escolar que vai dar forma, vai ser a constituição daquela instituição de ensino. Já que falamos tanto em constituição, o regimento escolar, ele representa exatamente a lei maior daquela escola. A lei maior da escola que guarda, evidentemente, a obrigação de respeitar todo o ordenamento constitucional e infralegal existente no país. Outro documento que o advogado vai ter uma atuação diferenciada. A elaboração do contrato de prestação de serviço de educação escolar. É bem verdade que a justiça e a doutrina há muito tempo vem entendendo que o contrato das instituições de ensino ele é um contrato de adesão. Você já sabe que um contrato de adesão é aquele em que uma das partes unilateralmente fixa as condições relacionadas à prestação do serviço que vai ser realizado e a outra parte adere àquelas condições. Mas é evidente que você, profissional que vai atuar na área da educação, vai ter um olhar diferenciado porque você não deseja que as cláusulas relacionadas ao seu contrato sejam objeto de impugnação pela via judicial. Outro documento que vai fazer parte da vida da escola envolve o calendário escolar. Vocês já pararam para pensar que o calendário escolar traduz para além dos dias letivos obrigatórios, os momentos de início e término das aulas, ele apresenta os principais marcos relacionados à vida escolar desse aluno? Imagine uma família que tem previsão de que o recesso escolar de meio de ano vai acontecer no período de 10 a 20 de julho e por alguma razão alguém resolve alterar esse calendário unilateralmente e essa família já contratou as suas viagens, já fez o seu planejamento de férias, contando com a organização da escola. Ah, mas Carlos Alberto, mudar o recesso a gente não vê tanto, é verdade, mas a gente vê alteração de data de festa junina, a gente vê alteração de data de festa da família e nessas horas, quando essas datas são modificadas sem o prévio conhecimento das famílias, muitas vezes problemas são gerados e desnecessários conflitos de interesse advêm dessa situação de falta de planejamento. Queridos, falta de planejamento não é sinônimo de alterações por razões que independem por parte da escola, mas está chegando a hora de nós escutarmos a pergunta do nosso telespectador e esse é um momento muito importante para o saber direito. Vamos à primeira delas. Olá, professor, meu nome é Carolina Sugiura, eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre qual é o papel do advogado em uma instituição de ensino? Carolina, essa pergunta guarda relação com esse tema que nós estamos aqui abordando desde o início do programa. Como você deve ter percebido, a atuação do advogado ela é bastante ampliada no dia a dia das instituições de ensino. Ainda agora, eu falava sobre uma série de possibilidades de atuação desse profissional do direito em relação aos atos constitutivos, ao projeto político-pedagógico, ao contrato de prestação de serviço de educação escolar, ao calendário escolar. Esses foram alguns exemplos de participação do advogado no diálogo com os profissionais da educação para que tais instrumentos atendam os objetivos pedagógicos que são tratados e previstos a partir da iniciativa daqueles profissionais, mas que também contemplem as diretrizes, os princípios que estão fixados na nossa Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em diversos outros diplomas legais que versam sobre a educação. Talvez você não saiba, mas tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa criar a consolidação da legislação educacional brasileira. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, com sede no Rio de Janeiro, noticiam que nós temos mais de 500 leis em vigor tratando da temática educacional. Ainda em relação aos instrumentos de organização da escola, eu poderia destacar a formatação das informações relacionadas à ficha de informações dos alunos e aquela ficha de registros relacionados à vida escolar. E vamos lembrar, aproveitar essa oportunidade para tratar de um outro ponto que é fundamental que ainda dia desses recebi consulta por parte de uma instituição de ensino, com aquela situação sempre recorrente que envolve pais separados, pais que na realidade um deles tem a guarda e o outro é o responsável apenas por mandar lá o valor da pensão e que infelizmente faz parte da nossa dinâmica do dia a dia. Situações assim levam muitas vezes aquele pai que não detém a guarda buscar informações relacionadas à vida escolar do seu filho por parte das instituições de ensino. É comum que nessas ocasiões algumas pessoas digam assim mas quem paga a escola sou eu e eu não quero que ele saiba de nada ela não pode saber de nada. Quem nunca escutou uma história envolvendo um vizinho um colega com esse tipo de narrativa. Meus caros informação relacionada à vida escolar é direito do pai e direito da mãe é direito inerente ao poder familiar. Antigamente as pessoas conheciam o poder familiar com o patro poder. Bem o poder familiar nomenclatura adotada no código civil de 2002 ele é inerente tanto ao pai quanto à mãe. Ambos têm o direito de saber como anda a vida escolar do filho mas esse poder que está fixado no código civil que também nós vamos encontrar assegurado em relação ao próprio direito da criança e do adolescente que seus pais acompanham a vida escolar ele também é tratado na lei de diretriz e base da educação nacional. a LDB assegura de maneira clara o exercício desse direito pouco importa quem paga a escola as pessoas deviam se preocupar mais em focar no interesse da criança no interesse do adolescente nós não teríamos provavelmente crianças e adolescentes mais felizes se pudessem contar efetivamente com a participação dos seus pais na vida escolar mas infelizmente muitos casais quando se separam quando o amor deixa de existir transformam a escola numa arena numa arena de confronto e transferem para o dia a dia das instituições de ensino os resquícios das relações mal resolvidas infelizmente isso faz parte do dia a dia também da atividade de um advogado quantas vezes nós estamos desafiados a refletir com moderação a acalmar os ânimos bem mas antes de dar continuidade vamos aproveitar a participação do nosso último telespectador e com isso chamar a próxima pergunta Olá professor meu nome é Isadora Guimarães e eu gostaria de saber se é possível pensar em mediação de conflitos no ambiente escolar Isadora a sua pergunta ela encontra pertinência com a política nacional que vem sendo desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça em relação a esse tema tão caro na realidade hoje brasileira a mediação tem sido objeto de estudos por profissionais de diversas áreas o Conselho Nacional de Justiça por intermédio da resolução número 125 traçou a política nacional relacionada ao tema envolvendo a mediação judicial a experiência argentina vem demonstrando que é possível sim o desenvolvimento da mediação escolar a prática entretanto ainda é pouco utilizada aqui no Brasil mas é um caminho que me parece que os profissionais da educação devem investir devem investir porque o mediador ele servirá como um facilitador de comunicação não como uma pessoa que vai resolver o conflito que vai apresentar a solução que deve ser alcançada por uma das partes mas na realidade ele vai buscar de forma prospectiva positiva que as pessoas melhor se comuniquem identificando as causas que estão levando ao conflito de interesses e auxiliando que as pessoas reflitam e elas mesmas consigam construir uma solução que elas possam dar conta de conviver pensar em mediação significa devolver para as pessoas que estão em litígio a possibilidade que elas encontrem a própria solução para o seu problema pensar em mediação significa dizer que nós temos uma possibilidade que vai para além de transferir para o Estado para o juiz para este terceiro uma decisão que antes de tudo pode ser sua vejam quantos problemas tomam tempo o dia a dia do nosso judiciário hoje e que poderiam ser com bom senso dialogados pelos pais quando nós estamos falando de educação por certo a mediação é um desafio que precisa ser vencido e é uma forma também de nós reestabelecermos uma boa dinâmica no que pertine à educação escolar com as suas especificidades é bem verdade que pai e mãe muitas vezes divergem de como educar os filhos mas isso não significa dizer que é um diálogo impossível em algumas situações infelizmente a ruptura do diálogo é inevitável e eu não estou me referindo àquelas situações em que não existe mais espaço para uma boa conversa porque elas infelizmente também fazem parte desse dia a dia mas não significa dizer que mesmo nessas situações o que é do interesse da criança do adolescente não possa ser objeto de uma solução construída na medida do possível pelas próprias partes mas queria chamar a atenção de vocês por um outro aspecto resgatando aquele raciocínio inicial sobre a atuação do advogado vocês se recordam que ainda há pouco eu falava da possibilidade do advogado auxiliar a escola no relacionamento com diversos sujeitos hoje nós não podemos pensar mais numa instituição de ensino empoderada e isolada do mundo como se ela estivesse numa redoma e que não houvesse a necessidade de diálogo de interlocução com diversos outros setores da sociedade vamos imaginar o seguinte contexto uma escola em qualquer lugar ela se relaciona antes de tudo com a vizinhança vocês já pensaram o barulho que envolve o dia a dia de uma escola quem é vizinho de uma escola os finais de semanas com festas a forma de organização então ter um bom relacionamento com a vizinhança é um primeiro sinal em que você mostra que a sua prática educacional é também exercida por você profissional da educação mas não é só com os vizinhos que a escola se relaciona ela se relaciona muitas vezes com diversas autoridades com o juiz com o promotor de justiça com o defensor quantas vezes são solicitadas informações por essas autoridades muitas vezes informações relacionadas a vida escolar de alunos em decorrência de denúncias que chegam vamos pensar que em outras oportunidades diante da possibilidade de prática de atos infracionais ou crimes que aconteçam mesmo diretamente envolvendo sujeitos do dia a dia da escola ou em circunstâncias da vizinhança que muitas vezes a direção da escola ou os profissionais tenham que comparecer à delegacia de polícias para prestar esclarecimentos mas algumas outras situações até mais curiosas vou contar um caso para vocês e esse caso se presta também para vocês refletirem não só quanto ao papel do advogado mas sobre aquela questão que eu digo que é relacionado ao bom senso numa oportunidade eu tive que acompanhar duas diretoras a uma delegacia de polícia a acusação era que um aluno havia causado lesão corporal ao outro aluno o agressor pensem a idade do agressor a vítima a vítima tinha dois anos dois anos pai e mãe respectivamente policial e advogado e o agressor o agressor o saber direito não merecia esse momento de caso de polícia o agressor tinha um ano e dez meses e lá estávamos nós às dezenove horas inspetor de polícia duas diretoras a professora o advogado mas por quê? por falta de bom senso porque uma criança de um ano e dez meses mordeu a bochecha da outra de dois anos será que esses pais não pararam para pensar que a fase oral faz parte da vida de qualquer criança que ainda não sabe falar que diante de um coleguinha tentar pegar um brinquedo numa fração de segundos a criança no colo da professora a outra faz um movimento brusco para frente e dá aquela mordida agora você que está nos assistindo isso é caso para ser resolvido na delegacia de polícia evidentemente o inquérito foi arquivado mas é para vocês terem a noção exata do quanto determinadas situações hoje acabam recaindo para além dos muros da escola então você que é um profissional que pretende atuar na área da advocacia educacional saiba que você vai muitas vezes estar auxiliando os profissionais da escola para além de situações que você possa inicialmente estar imaginando eu falava do caso de polícia mas vamos pensar que você pode ter a fiscalização sanitária na sua escola me recordo que numa oportunidade eu participava com diversos dirigentes de instituições de ensino e de órgãos sindicais do país numa reunião aqui em Brasília e eu havia escrito um artigo que falava sobre os consumidores mirins e a importância de utilizar o espaço da cantina para atividade educacional quando fui interrompido de maneira brusca e recebi a seguinte indagação mas quem é que vai se preocupar com cantina não deu 60 dias e uma série de denúncias levaram a reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária em instituições de ensino no estado do Rio e eu já havia publicado um artigo falando da importância do tema o fato é que a dinâmica das instituições de ensino desafia uma atuação de um profissional cada vez mais com uma formação muito diversificada evidentemente para além desses sujeitos a escola vai ter que saber lidar com o marketing com a imprensa vocês se recordam do caso da escola base? a escola base é aquela escola de São Paulo cujos proprietários foram acusados de crime envolvendo as crianças de ordem sexual e que a escola foi depredada aqueles proprietários ganharam todas as ações na justiça órgãos de comunicação foram condenados mas eles jamais conseguiram restaurar a credibilidade ou resgatar as suas vidas profissionais no setor educacional é por isso que cada vez mais se torna necessário que a gente tenha responsabilidade no uso da informação na divulgação de questões relacionadas às instituições de ensino e o advogado nessa hora tem um papel fundamental auxiliando os profissionais da educação em relação aos seus direitos mas vocês pensam que um advogado especializado na área da educação ele exclusivamente atua em favor das instituições de ensino é evidente que não em determinada ocasião uma adolescente me procurou porque havia sido acusada de fraudar um trabalho escolar essa adolescente recebeu uma suspensão sem ter tido oportunidade de apresentar qualquer defesa essa adolescente tentou de todas as formas demonstrar que o que ela na realidade apresentava conjuntamente no seu trabalho escolar envolvia um sentimento de indignação dela como aluna em relação a procedimentos adotados pela instituição de ensino explico o caso no trabalho em questão os alunos apresentavam considerações acerca da vida escolar eram cartas dos alunos dirigidas às instituições de ensino numa das etapas essas cartas voltavam para reexame conferência e correção pela professora responsável ocorre que a aluna havia ficado responsável por reunir todas as cartas e na hora que fez a impressão do trabalho colocou por engano uma carta que fazia um relato da sua indignação por conta do procedimento adotado pela instituição de ensino que havia proibido que os alunos vendessem uma rifa para a festa de encerramento do ensino fundamental pois bem aquela carta por força da situação que ocorreu ou seja pelo fato da professora não ter realizado a correção foi parar na biblioteca exposta com todos os demais trabalhos quando em determinado momento se apurou a existência daquela carta a aluna foi chamada e acusada de fraude ato contínuo foi conduzida para fora da instituição de ensino e levou uma suspensão pelos dias subsequentes daquela semana a suspensão previamente ajustada era de cinco dias mas como a aluna havia faltado na segunda quatro dias de suspensão quando chegamos na audiência de instrução e julgamento inquiridas as coordenadoras disseram que agiram por determinação da direção reparem que muitas vezes as ordens dadas aos profissionais da educação retiram dos alunos qualquer possibilidade de exercício de direito de saberem exatamente ou do que são acusados ou de exercitarem na plenitude a sua defesa naquela ocasião a aluna pediu a presença da sua mãe e teve negada a participação da sua mãe na reunião o resultado é que a ação foi apreciada em primeira instância julgada procedente sendo fixada uma indenização de 20 mil reais houve recurso de apelação também julgado pelo tribunal de justiça do estado do rio de janeiro mantida a sentença com a fixação dos 20 mil reais e mais com a inclusão dos profissionais da educação na responsabilidade em relação ao ato praticado a única que não foi incluída foi a professora porque no entendimento dos julgadores teria sido ela também vítima da situação e da ordem maldada houve recurso especial ao superior tribunal de justiça e a redução do valor da indenização de 20 para 10 mil reais mantidos os demais aspectos percebam que o que está em jogo nessa questão não é o quanto da indenização o valor final a ser recebido mas sim o que a aluna sempre disse desde o início eu queria ter o meu direito reconhecido que a escola reconhecesse que errou e essa não é uma prática comum por parte dos profissionais da educação digo isso como conhecedor nesses 20 anos em que milito na área educacional dos dois lados da situação às vezes me perguntam assim Carlos Alberto você é advogado de escola ou você é advogado de alunos de famílias eu digo que eu sou um advogado compromissado com a educação escolar um advogado compromissado com a educação escolar com responsabilidade social acredito francamente que por intermédio da educação escolar nós podemos contribuir para a efetivação daquelas normas que eu já me referi algumas vezes nesse programa aquelas que estão previstas no artigo terceiro da constituição tratadas como objetivos fundamentais quando penso então na construção de uma sociedade livre justa e solidária na garantia do desenvolvimento nacional na erradicação da pobreza e da marginalização na promoção do bem de todos sem preconceito de origem raça sexo idade e quaisquer outras formas de discriminação acredito francamente que nós profissionais do direito e profissionais da educação podemos contribuir de forma significativa para a construção dessa sociedade desejada pelo legislador constituinte e que certamente é desejada por cada um de nós profissionais pais de famílias quem de nós quer deixar para as gerações futuras para os nossos filhos para os nossos netos uma sociedade pior do que é que nós temos meus caros esse é um tema apaixonante do lugar de advogado de professor cada vez mais eu me vejo nesses 20 anos um permanente aluno ué você advogado professor está dizendo que é um permanente aluno sim eu estou dizendo que eu sou um permanente aluno porque acredito que todos os dias temos algo a aprender ao mesmo tempo que eu apresento um pouco do que aprendi nessa história de vida profissional cada dia que eu entro numa sala de aula que eu converso com um profissional de educação ou com os meus alunos no curso de direito ou com alunos dos cursos de pedagogia e de pós-graduação que trabalham com essa interface direito e educação cada vez que me apresentam uma questão eu estou tendo oportunidade de estudar de novo em cada curso cada vez que começo a me colocar de novo na condição de aluno eu volto a estaca zero e é isso que eu na realidade tento transmitir para os meus alunos e para as pessoas nós todos podemos aprender todos os dias nós só precisamos é ter humildade e agarrar as oportunidades para esse aprendizado vamos agora escutar a última pergunta do nosso programa que encerra o tema envolvendo direito educacional vamos a ela Olá professor sou Rebeca de Miranda e gostaria de saber de que maneira o estudo de direito educacional seria útil na formação dos alunos Rebeca de Miranda eu acredito que o estudo do direito educacional ele seria formidável tanto para os alunos que hoje cursam as licenciaturas como aqueles que no bacharelado tem um recorte na interface do campo de atuação que envolva o direito a educação a psicologia acredito francamente que estudar o direito educacional amplia a possibilidade da atuação de qualquer profissional naquelas questões que fazem parte do dia a dia das instituições de ensino e os conflitos inerentes a essa dinâmica das relações sociais é evidente quando falo do direito educacional como vimos ao longo desses cinco encontros das cinco aulas do programa saber direito sobre o tema direito educacional estamos falando de um direito que para muitos ainda é inexistente para uma parte é um direito em construção e para uma parcela ainda minoritária é um direito já em fase de consolidação mas inegavelmente o direito educacional ele para além de uma discussão de natureza doutrinária quanto a autonomia ele sob o ponto de vista das relações existentes no dia a dia das instituições de ensino da normatização específica que é feita pelos conselhos de educação já não pode ser ignorado nos últimos 25 anos nós vimos o crescimento da questão ambiental e de se falar no direito ambiental ainda dias atrás escutava que hoje já se pretende a criação de varas especializadas para tratar de conflitos de interesse que envolvam saúde e por que isso acontece por conta da judicialização das questões relacionadas à saúde tem crescido assustadoramente as demandas que envolvem a educação escolar é certo que para julgá-las os profissionais da educação vão ter que estar preparados então para você que está cursando direito para você que está no início de carreira entendo que o direito educacional é um campo que ainda pode ser explorado e deve ser objeto de um estudo minucioso porque certamente outros profissionais como aqueles que eu mencionei ao longo dos programas ou com essa modesta contribuição ainda poderão prestar um estudo sério criterioso dentro do campo dos chamados novos direitos e é nesse contexto que o direito educacional merece a sua atenção telespectador muito obrigado e até uma próxima oportunidade tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tv-jus.br